Essa é a mesma coisa, vai ser. Tomei, tômei. Vou tomar na passada, viana. Vem, Cange. Vem, Cange. Vem. Vou correr. Um tiro, pega ele. Colou nele, rapaz. Um tio. Ó, ó o cara lixo aí. Até o fim, L.D. Até o fim, L.D. Um tiro, L.D. Vou matar ele, hein. Ó. Tá aqui. Um tiro, L.D. Amei mole e pirei. Um tiro, L.D. Um tiro, L.D. Um tiro, não. Não tirou ele! Furalada, furalada, tá muito bonzinho o Furalada. Tá veneno ai Almeida! Ai furalada é bonzinho... O Bandeirão é esse cara aqui, o Almeida.